Amami, Thamban, Tarimadi, Devam Ok? Então todo livro de Ayurveda que você for ver vai te dar essa tabela. Agora a gente vai fazer uma segunda consideração, acho inéstica aqui. Picante. Picante é tudo de bom na vida do Kappa, é tipo casaco ou pimenta. Na vida do Vata, os picantes moderados precisam ser muito presentes, senão o processo digestivo dos maduras não acontece. E o picante frio para o pita também é bom. Aí você vai falar, mas como é o picante frio? É por isso que é melhor chamar de catu. Porque é semente de coentro, erva doce, alguns tipos de gominho, pimenta branca. Pimenta branca não é exatamente fria, mas assim não esquentam tanto. Esses temperos vão ajudar o pita a ter um processo digestivo ali, sem que aquilo ali esquente demais o sistema. Então todo mundo precisa de catu. A questão é qual catu e em qual quantidade que vai precisar. Ok? Agora vamos ao kashaia. O adstringente na vida do Kappa é o segredo, o segredo do Kappa, é entender que ele precisa comer grãos, kashaia. Não é que ele não tem que comer, que é, ai, não pode comer carboidrato, tem que ser low carb. Low carb na média vai afundar aquele Kappa depois de 5 anos. Então é aprender a comer carboidratos mais espaçosos e carboidratos menos úmidos. Menos indutores de umidade dentro do sistema depois do processo digestivo. Ok? Então, adstringente do ponto de vista do Kappa é o cereal, é a batata, tudo o que ele vai comer lá no início que vai ter um perfil pró-adestrigênico. No caso do pita, ele pode até comer isso no início, mas o madura para ele não é um problema. Muitas vezes é uma solução, porque esfria mais, pesa mais, desaquece mais. Agora, o adstringente do pita vai ser mais no final da refeição em grandes quantidades para remover um excesso potencial de acidez e de salgado ali. Comer muita alface, muita rúcula depois da pizza. Ou mesmo durante a pizza, o pita não tem muito problema com o adstringente. O tubo digestivo dele não vai ficar ressecado porque está comendo adstringente. Então, o pita comer alface durante a comida não tem nenhum problema. Ele não vai ser prejudicado, a salivação dele não vai, ele tem calor e acidez suficiente para ir comendo e comendo alface. Principalmente se estiver comendo uma pizza, uma lasanha ou qualquer coisa que seja. Ok? Agora, o adstringente para o vata é um grande problema, porque tira toda a umidade do sistema. Então, se toda a salivação, se o vata vai comer um adstringente, tem que jogar um vinagre, tem que jogar algum sal, tem que jogar algum óleo, etc. Porque se o adstringente não chegar ali na última vírgula da refeição, é que vai destruir o sistema de estímulo digestivo. Ok? O amargo. O amargo é tudo de bom para o kappa? Principalmente no verão. A regra do kappa é assim. Está quente? Destrói o kappa com o amargo. Está frio? Destrói o kappa com o picante. Não fica jogando picante no verão no kappa e não fica jogando amargo no inverno no kappa. Não vai dar certo. Ok? Então, no verão, o kappa vai se aproximar do pita no sentido de comer muito amargo. Mas o pita vai comer meio que amargo o ano inteiro, só mudando um pouco do horário. Quando for inverno, em vez de estar comendo amargo 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, vai estar comendo amargo 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio dia. Ok? Pita come amargo o ano inteiro, gente. A não ser que more no Alasca. Ok? E no caso do vata, algum grau de amargo, mais um que é um amargo que venha misturado com algum grau de acidez, vai tender a ser benéfico. No caso do, por exemplo, alface ou o que seja. Põe um pouco de vinagre ali. Dependendo da situação, põe um pouco de sal. Mas, principalmente, o ácido no... No salado da Mônica, da turma da Mônica. Vai ajudar aquele amargo não ter um efeito tão na cara do vata. Diga, Mônica, por favor. Ele já passou um pouco. Você estava falando do ácido lá. E aí, para mim, quando colocar e tirar o ácido, né? Para mim, aqui na seca, eu preciso aumentar o ácido para hidratar mais, né? Eu aumento o ácido e o salgado. Só que o pita vai ficando ali nos bastidores, né? E aí, quando faz a virada, que começa aqui a ficar muito quente, é tipo, eu tenho que ligar o breque, porque senão o pita já foi. Aí, estoura na pele. Aí, eu fico irripada. É um caos. Então, eu já sei que o Sandy ali é o momento que eu tenho que ir brecando e transformando a alimentação e tirando o pita, porque senão ele vai estourar. Então, quando é uma situação onde você tem muito secura e calor, você não pode tratar o vata tanto pelo âmula. Você tem que tratar ele um pouco mais pelo madura, porque senão vai dar esse problema. Entendeu? Então, como que você faz isso? Você está numa situação onde o madura, ele tem um frio ainda atrás dele, você coloca ali uma pimenta branca ou qualquer coisa assim. Você vendo que o calor já está diminuindo, já está mais, né? Virando a curva, você vai diminuindo a quantidade de pimenta, porque uma coisa é tipo um caldo de cana. Pega um caldo de cana e toma ele diluído à metade. Um negócio desse vai restaurar o teu plasma, Mônica, sem fazer com que você fique esquentada. O ácido para nutrir o vata ainda tem que estar num perfil de estar no frio, ok? Se está no calor, vai mais para o madura. Pode botar um pouco de ácido, mas você faz esse tipo assim, um caldo de cana diluído à metade com um pouco de limão. Mas é um toque de ácido e não uma limonada. Mas é que é muito frio. Aí o meu agni não dá conta dos maduras assim, mais puro. O ácido parece... É mesmo diluído na água. Não tem vontade, porque é frio. Então, fico nessa... Mas, enfim, talvez a pimenta branca seja uma boa solução, né? Você faz, tipo, metade de suco de limão, metade de caldo de cana. Até você chegar a esse tipo, não, agora já está ficando mais quente, vou diminuindo. Vai fazendo uma transição para aí não ficar acumulando muito ácido. Aí quando virar o clima, você puf, você estabacou. Adriano, por favor. Só uma dúvida que me ocorreu, Tiago, que você falou lá no início dessa aula, que no modo geral não seria bom a pimenta no início da refeição, né? Mas no caso do vata, como ele tem dificuldade... Peraí, a pimenta no início da refeição é só para o capa. Que não é bom? É bom para o capa, para os restos não. Então, mas só me tiro uma dúvida, então. Se não é bom para o vata, a pimenta no início da refeição, mas a pimenta não poderia ajudar o vata a digerir o sabor doce? A não ser que você vá comer só uma sobremesa e tudo bem. Mas se não, esse picante vai tirar plasma do sistema. E você não quer tirar plasma de um vata que já não tem plasma para dar no início. Você vai digerir esse madura com salgada e com ácido. Você vai fazer tipo uma torta de limão em vez de um bolo de chocolate para um vata. Não, mas, por exemplo, só para trazer para o concreto, para ficar mais claro. Que eu não vou comer um doce, uma sobremesa. Mas, por exemplo, eu vou comer, sei lá... Se é você, isso não vai ser para um vata. Se é para você, isso vai ser para um capa. Morando num lugar, capa. E se é para você, morando num lugar capa, você comer um pouco de picante no início da refeição ou até uma quantidade maior de picante, não tem nenhum problema. Entendeu? Porque para um vata, por exemplo... Pode falar. Desculpa. Não, para um vata, por exemplo, ele começa a refeição, ele não vai comer um doce. Então, ele vai comer ali, sei lá, nem uma batata, uma beterraba, por exemplo, que vai para abrir uma duraraça no início da refeição. Aí, depois, ele vai comer um arroz com feijão e depois, sei lá, uma couve-flor. Um exemplo. A pimenta deveria entrar no arroz com feijão. No meio para o final do arroz com feijão. Quando aquele feijão já estivesse, digamos assim, mais com cara de feijão e verde. Porque o picante, ele resseca muito o sistema. Você tem que usar com muito cuidado num tubo gástrico do vata ou um picante mais drástico. Você vai usar, tipo, picantes que tenham um grau de acidez. São pimentas que, por exemplo, você faz no vinagre. E você não faz no óleo. Entendeu? Você pega essas pimentas que a gente tem vermelhas ou verdes de preferência. No caso do vata, a melhor pimenta é aquela verdinha no vinagre. E ele coloca ali mais no feijão e tal. Porque é uma picança suave e cheia de ácido. Aqui é o que ele precisa. Tá. Foi? Foi. É que eu costumo comer a pimenta preta do reino. Justamente porque eu combino com a cúrcuma. Para a questão das dores e tal. Não, mas isso é no feijão. Já está lá na frente. Não tem o menor problema. Tá. Tá bom. Então, o segundo ponto da pauta de hoje. A relação dos shardrassas, desses seis princípios com capa, pita e vata, a gente acabou de ver. Ok? Então, existe uma relação geral. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. 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 Tchau.